Lília, eu queria te ouvir sobre a importância desse julgamento para a história do Brasil. Eu penso que a importância é imensa, estamos falando da ineligibilidade de um ex-presidente, esse ato tem um caráter simbólico e prático muito grande. Quando eu chamei a atenção sobre a fábula do mentiroso, era na verdade um ataque à normalização das fake news. Fake news não são liberdade de expressão, fake news são mentiras mesmo, mentiras que fazem muito mal à democracia. E penso que o caso que está sendo julgado hoje é o caso a partir do qual se move toda uma ação. Mas na verdade esse caso, a reunião com os embaixadores, ela faz parte de um contexto muito maior de um presidente que atacou sistematicamente a nossa democracia, atacou as urnas, atacou o TSE sem provas, elogiou ditadura militar, fez muitos acenos ao golpe de Estado, ou seja, estamos falando de um presidente que atacou a nossa democracia. Então esse é um ato capital da nossa república, da nossa res pública, e como historiadora, cientista humana, enfim, me junto a vocês jornalistas, no sentido de analisar no tempo breve e no tempo longo a importância dessa avaliação. Porque essa não é uma avaliação só desses juízes, é uma avaliação de nós, brasileiros e brasileiras, acerca do que é o exercício de um presidente que não pode abusar do poder, que não pode usar de maneira indevida da comunicação do Estado. Importância capital nesse dia. Aí bem rapidamente, só para concluir a sua primeira fala, Lilian, por que ele tem que se tornar inelegível? Olha, porque, vamos falar aqui em linguagem quase chucra, porque há políticos que fazem mal à democracia. Eles não fazem mal só a si mesmos. Eles divulgam toda uma paranoia, divulgam teorias sem comprovação científica, sem dados, e eles são fatores de perigo à democracia. Eles são fatores de perigo à democracia, porque não estamos falando aqui da condenação de uma pessoa, estamos falando da condenação de um chefe do executivo. O chefe do executivo tem um papel exemplar. Em que sentido ele é um exemplo? Ele tem que dar exemplos à nação, exemplos às novas gerações, exemplos às gerações que o acompanham. E vamos concluir que Jair Bolsonaro, não só nos seus quatro anos como presidente, mas durante toda a sua atuação como político, ele foi um pedaço de mau exemplo, e não de bom exemplo. Então, a ineligibilidade, nesse caso, é um fator de merecimento. Ele está merecendo se tornar inelegível, e todos nós, todas nós, merecemos não ter um político desse calibre à nossa frente, e produzindo essa quantidade acelerada de fake news, e elogiando governos sabidamente, comprovadamente, contrários à democracia e à república.